Galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Teatro Manauara, numa das referências do turismo sustentável aqui no Amazonas, é o primeiro shopping sustentável da América Latina. E eu tô aqui com essa galera maravilhosa da empresa Júnior, do Conatis, representada aqui por coordenadores, coordenadora Edneusa Freitas, coordenadora Anne, o idealizador do Conatis Amazônia, Jorge Manzoni, o nosso violinista ali, referência aqui, já virou uma figurinha tarimbada aqui no Amazonas, tocando sempre no teatro, seu violino nos encantando. Judá e Jean, que são nossos staffs aqui, nossos coordenadores aqui, dessas ações que fazemos junto. Então, venha você também para o encerramento da Semana Global do Empreendedorismo, patrocinada pelo Sebrae Amazonas, aqui no Manauara Shopping, onde nós também vamos fazer o lançamento do Conatis Amazônia. Vem com a gente! Vem com a gente!